Somos aqui do Instituto Federal do Maranhão, IFMA Campus Caxias, estamos aqui em frente ao protocolo. Esse aqui é o local de manifestação dos alunos para as vagas remanescentes, vagas que sobraram do último seletivo feito pelo IFMA. O seletivo, ele previa a seleção de 160 pessoas, 160 alunos, mas nem todas as vagas foram preenchidas. 33 vagas sobraram e agora tem novos editais para que essas vagas sejam preenchidas nos cursos técnicos de administração, técnicos em administração, agroindústria, agropecuária e informática. Existem as vagas e o aluno, o interessado, o candidato pode fazer a manifestação de duas maneiras. Uma pela internet, preenchendo um formulário e a outra vindo presencialmente aqui no protocolo. Ele preenche até o dia 26. Importante que todos fiquem atentos a essa data. No dia 27 serão publicadas as listas, porque esse processo também está acontecendo em outros lugares. As listas serão publicadas, mas a previsão para o início das aulas é o dia 1º de julho. Então, é um processo muito rápido, onde os alunos já vão poder iniciar as aulas 1º de julho. Essas vagas, neste momento, o edital destina-se aos candidatos que não foram convocados nas chamadas anteriores. Então, se você participou do sorteio público, fez a sua inscrição, é a oportunidade de você manifestar interesse no curso no qual você candidatou. Mas, além disso, caso você ainda vai ter uma segunda opção, que se você não quiser manifestar interesse no curso no qual você optou, você também poderá manifestar interesse para o curso de agroindústria. Então, você tem a possibilidade de concorrer duas vezes.